Ao longo desses anos trabalhando como personal organizer, eu fui entendendo que, no fundo, a bagunça vem por um motivo. E que se você não descobre aquele motivo e trabalha nele, a bagunça volta. E eu não queria me tornar uma rumadeira que ficava voltando na casa das pessoas pra dobrar roupa, sabe? Eu queria ver a pessoa entender a organização. Então, o que a gente faz é praticamente dar consultorias pro cliente. Cada vez mais, eu trabalho junto com o meu cliente, tentando entender de onde vem a bagunça dele. Por que ele chegou naquele ponto? Por que ele me chamou? Como eu posso ensinar isso pra ele? Como eu posso ensinar ele a manter a organização? É como se fosse um curso na casa da pessoa, mas com você colocando a mão na massa. Mas é claro que, nesse caso, eu tô falando só de um dos nichos de atuação da personal organizer, que é a organização residencial. Mas existe pelo menos uma dezena de nichos pra atuar nessa profissão. Como o profissional que atende só empresas. Ou que cuida só da organização de documentos. Ou que se especializa na parte infantil e baby. Enfim. Mas o mais importante na profissão, assim como na organização, é entender os conceitos. E um grande conceito dessa profissão é o que nós fazemos é transformar vidas através da organização. Nós vamos até a casa da pessoa pra ajudá-la a retomar as rédeas da casa e começar do zero outra vez. Implantando novos sistemas de organização. Passando pra toda a família os conceitos de organização. Pra você ser um excelente personal organizer, não basta só arrumar a casa. Essa é a parte mais fácil do processo. Você precisa estar disposta a entender como não julgar as pessoas que são diferentes de você. E você precisa ter vivido essa experiência de ter a organização mudando a sua vida. Pra trabalhar com isso, é preciso aprender o olhar do cliente. Que muitas vezes é diferente do seu. E você vai ter que se acoplar ali, na rotina dele, pra entender como recomendar o sistema que funciona pra ele. E mais, tudo isso sem julgamento. Pra você ter uma ideia, por alto assim, hoje a hora de uma personal organizer tá entre 80 e 200 reais. Dependendo do serviço, dependendo da região também, claro, né? O Brasil é muito grande, mas existe uma média, sabe? E hoje, a demanda é maior do que a oferta. Cada vez mais gente sem tempo, cada vez mais gente conhecendo o trabalho de personal organizer e querendo contratar. E pouca gente bem qualificada no mercado. Agora, outra pergunta que me fazem muito. Eu não tenho experiência nenhuma em organização. Isso serve pra mim? Olha, eu já formei centenas de pessoas organizadas nos meus cursos. E eu posso dizer que já conheci dezenas de desorganizadas que não suportavam muito tempo depois de terem sido picadas pelo bichinho da organização. Depois que você entende como é viver uma vida mais organizada em uma casa mais organizada, você não aceita outra coisa, sabe? Eu te mostro vários tipos de técnicas de dobras, por exemplo, e como você deve aplicar isso pra cada tipo de situação. Assim como pra cada tipo de cliente. Tá tudo bem. O método se adequa aos perfis mais diferentes. É um método inteligente e inovador. Tanto pra quem quer organizar a casa de uma forma simples e rápida, quanto pra quem quer ter a casa impecável como as de revista. E é assim também pra você que quer trabalhar com isso. E aí E aí Aplausos